Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, hoje aqui mostra a XJ6 AV208, ficou muito bonita, uma cor bem destacada mesmo, ficou com um gráfico bem da hora, a cor também, eu achei muito top, essa cor azul. É, sonho de muita gente com essa motoca, top demais, cara. Aqui tem um panelo mesmo. Show de bola. Vou tentar virar por lá, para ver se dá um minuto menor. Vai dar uma filmagem mais bonita. Show de bola. Olha, a gente está autorizado aqui em frente do sinistro, sem afetar. Muito bonita mesmo. Tudo, como se fosse, a revisão não funcionava, mas tudo lá. A sua manutenção, o que precisava, vai estudar. O autorizado, está aí, a escasse. Se não quiser fazer, pode fazer funcionar. É de três? Um óleo, um óleo, um óleo. O mesmo coisa, o carimbo está funcionando, é mesmo. Até melhor, sei lá. O cara faz o que é bem mais diferente. Obrigado. A gente também tem os consoles aqui, os caras que vocês já saem. Obrigado. Show, manchou mesmo. A L3 está 24,900 A L3 está 24,900 Muito bonito E a XJ está 35,700 Muito bonito também Vou mostrar aqui também a pequena Está com as entradas boas demais também A Fag 950 500 reais Mais 42 prestações de 399 E essa aqui é a Fag 125 Entrada de 500 reais E 36 parcelas de 398 A outra lá, sem entrada 450, sem entrada Zero de entrada, 42 parcelas 379 Aí, ó O D-Modos Yamaha Pernambuco, escrito para Diminópolis Aí, está vendo Quem puder vem aqui Passar uma visita na galera Pode ter certeza que vai ser bem atendido para a galera aqui Só tem gente profissional, gente boa E aproveita que está sem entrada aí Essa aqui é a sem entrada Fag 150 Compensa 42 de 379 Tem outras aqui também As scooters As scooters Anelzinha sem entrada também Anel, sem entrada Anel, né 42 de 381 É, sem entrada 42 de 381 Só acelerar Não tem que passar a marcha Tem nada Só acelerar Aí, está vendo Muito bom Só acelerar Vem aqui então Na Na UD Yamaha O D-Modos Vai ser bem atendido E esse aí, pessoal O vídeo é rápido Vai atender para o nosso amigo aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí